E aí tem também o counter, agora que eu usei ele sem querer, que eu apertei sem querer que eu lembrei da puta Tá vendo aquilo ali ó, aquilo ali foi um counter com Y, com a porra do botão, X Desculpa aí se eu tô usando comandos de Xbox, mas esse aqui é um jogo exclusivo de Xbox tá O seu Ninja Gaiden Sigma pra PS3 é um cu Eu sei que é um cu Tá, não sei se é um cu, mas o que é pior que esse daqui é, então se você quer um detonado pro Ninja Gaiden Sigma Eu aposto que tem alguns por aí, então se vira Isso aqui é pro Xbox 360 Tá vendo aqui ó, cara da puta, seu Ninja Gaiden não tem isso aqui, tem? O Ninja Gaiden tem isso aqui ó, tem isso aqui ó Ninguém perde a cabeça assim no seu Ninja Gaiden, perde? Não perde né, caralho Como é que eu arranca a perna de fulano? Filha da puta não tem nem chance Toma, no covino aqui vai ter uma parada pra gente pegar uma É, Life of the Gods, né? A gente pegou Life of the Thousand Gods Que upa a vida E se a gente pegar nove desse Life of the Gods A gente pode upar a vida também Então vamos pensar neles como É, sei lá Uma Uma coca latinha E uma coca de dois litros e meio Coca de dois litros e meio De dois litros e meio Te deixa diabético na hora E a coca latinha vai te deixando diabético aos poucos Caralho, quantos ninhos e meio, meu irmão? Porra de cambada de ninja é esse? Uma técnica que vocês devem estar percebendo que eu estou usando muito É pular E usar o E tentar carregar os ETs Ou UTs Que seja Porque isso acontece Quando você está caindo no chão Quando você encosta no chão Seu tempo de carregar os UTs Ou UTs é mais rápido Porque aqui você tem que fazer essa animação E o caralho De botar a espada pra trás e tal Quando você pula Tá ligado? Já cai na manha Beleza? Agora vamos lá pegar aquela estátua Que eu já estou com a vida pela metade E mais pra frente vai ter outra estátua Desce aí, filha da puta Nunca foi tão difícil pular num poço, porra Mano, pula no... Ih, filha da puta Caralho, Jesus Porra Franga Do caralho Essa roupa de malhado, cacete Porra, parecendo até os travestis lá da academia Vambora Olha só como é que eu sou sexy Minha bundinha nessa calça colada Essa porra desse cascal Tô tão na moda Me sentindo Justin Bieber Vem bola Aqui é uma área que a gente pode farmar Essência Porque se a gente ficar indo pra frente e voltando A gente vai ficar fazendo esses ninjas Spawnar infinitamente Só que fazer isso é um erro É... Porque... Assim como aqueles dois ninjas vão ficar spawnando Esses ninjas aqui de arco e flecha também vão ficar spawnando Então... Vai ser do caralho Pegar eles depois Porque vai ter uma porrada e você vai ficar Caralho, o que eu vou fazer? Nada Você vai tomar no seu rabo Ah... Ele se ia ao sol Porra, essa daqui é a segunda skill que eu pego E eu não expliquei pra que serve isso Isso aí serve pra quê? Isso aí não serve pra nada Né? É... O que ele faz É que cada skill Aumenta 3% Na quantidade de essência que você ganha Então é só você contar aí quantos skills tem Pra dar 100% Olha só, mano Que bagulho Acho que era por causa do furacão do UT Que tava se movendo assim Beleza, aqui tem outra parte de farm a ponto Que eu acho até melhor Que vocês vão ver daqui a pouquinho Deus do céu Que se fudeu Da puta Pra onde é que foi sua cabeça? Não sei Caiu aqui Já usa o UT Carrega aqui, ó Acho que vai vir ninja pra caralho aí Deu um só? Resto da matilha vindo Pode vir, irmão Vem que eu tô gostando Ah, geralmente um... Um counter, ele... Ele... Arranca uma porra Sei lá, um braço Uma perna Uma cabeça Ele arranca um bagulho do maluco Se você conseguir acertar Tá nesse cara aqui Eu fudinho Coitado Olha lá Ranquei a terra dele Naquele ali Eu já, né E se eu não me engano O macete Pera aí, vamos pegar isso aqui Deixa eu ver que porra é isso aqui Life of the God Tá, se eu não me engano O macete pra essa parte aqui É você ficar indo lá em cima E pulando aqui embaixo Que aí vão ficar spawnando inimigos Pra sempre É uma porra assim É um bagulho Que nem é tão difícil de fazer assim, né E se você for fazer no T Você vai ganhando mais... Olha, XP mais rápido Como eu já falei pra vocês Você ganha mais XP usando o T Deixa eu ver se é isso mesmo Só pra mostrar mesmo pra vocês Qual é a do caô É isso mesmo Não, acho que quando eu estiver voltando Eles vão aparecer Ah, não, já estão aqui já Cara, calma aí, porra Uh Da puta me dá um chute De cambalhota Mostrei pra ele quem é que me manda Pra fazer o que sem sua cabeça, bitch? Nada Aí, viram? Então vocês podem ficar tentando fazer isso aí Deixa eu ver o quanto eu tenho de essência Tem 19 mil já Pra mim já tá Pra mim já tá Mais do que bom Caralho, eu só arranquei Um dedo dele Eu vi uma parada sangrando Achei que eu tinha arrancado a perna dele Mas eu só arranquei o dedo menino Coitado aqui Perdeu o braço Ficou sem pai nem mãe Deixa eu ver o que eu tenho de fazer isso aqui Até eu pegar 20 mil Pegar 20 mil, parou Vem que vem Vem que vem Vem que vem com tudo Seus pelas saco do cara Puta Ahn, 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 ahn Ahn Tá pra lá com essa faca de cortar pão, rapá Marocu, isso aqui é uma espada de verdade Olha lá, ó Arranca a cabeça Tomar nesse cu O que tá vindo aqui? Tem mais dois aqui, não tem? Olha lá Eu sou de bobeira, né? Eu sou de bobeira, né? Pô, arranca o seu pau E ele põe a sua cabeça De cima Firmeza Vamos acabar com a putaria E vambora Que a vida continua A outra estatua que eu falei Pela estátua E depois ele volta Da estátua Pra estátua Entendeu? Porque tipo assim Isso pode Ficar com a vida cheia Você vai passar na estátua pra quê? Pra salvar? Porra, pelo amor de Deus, né? Aí o que acontece? Você vai lutar Caralho Se você Se você for mal na luta Ficar Na merda Vai só voltar pra estátua E recuperar sua vida Simples assim, né? Até porque Não sei se vocês perceberam Mas tem um espaço De barra preta Ali na sua life Que ela volta, né? Se a sua barra tá azul Durante a luta O espaço de barra preta Que vai se recuperar Quando a luta acabar Sacou mais ou menos Como é que funciona Caralho Filha da Porra, vai agarrar Mano Porra, fodeu Agora é hora De surrar isso Vamos todo mundo Surrar o Ryu Tá acontecendo Acabou o domínio Tem que ver A volta é triste Filha da puta Como é que eu errei? Não, você vai morrer Pra UT Faço questão De te matar com UT Seu filho de uma puta Jogo diz ali A defesa é importante Porra, falta mais ainda Calça, idiota Do caralho Não, não brincar Com o Ryu Rai a puça Beleza Liberou a estátua Do Saddam Hussein Vamos pegar aqui O cajado de Jesus E Agora eles tem A Staff Lunar Caralho Eu esqueci Desse estátua aqui Mas vocês entenderam Mais ou menos O que eu quis dizer Esqueci desses limpos Aqui também Os puta que porra Tô passando vergonha Porque geralmente O que que se faz Né O jogador de Ninja Gaaren Que se preze Ele usa o limpo Depois volta e recupera Beleza Então pra não perder Aquela estátua ali Que tá mais perto Eu vou vir Ah, seriamente Foda-se Foda-se Eu não vou voltar Naquela estátua lá não Foda-se Ah Ah é Pra equipar as armas Vocês apertem pra cima Ou pra baixo Que aí vocês vão entrar No menu de selecionar E tem o caralho Então vocês podem fazer Pelo modo convencional E vir aqui E equipar Beleza Agora a gente está com Pausão na mão Vou mostrar pra eles Do que que o nosso pau É feito Caralho Tá achando que só Goku sabe Sabe dar madeirada Vem que vem Vem que vem Vem que vem Uh Ah Ainda vai um pouquinho De fogo pra acompanhar Filha da puta Hehehe Olha a sua graça Viu Palhaçada que eles fazem Viadagem da porra É aquilo ali Que é o Ataque suicida Dos ninjas Peraí Acho que tem mais Acabou Caralho Tá passando ali O telão Ponte de sakura O que Samurai X Pegando essa porrada De pergaminho Aí Não sei pra que Aí A Tecnique Ultimate Tecnique Guidance Tá bom Subirar isso aqui Tem um bagulho aqui Vem aí Tem não tem Aí Grã 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 Aquilo ali É pra recuperar a vida Um pouquinho mais Do que a erva Caralho Aqui é o seguinte Aqui O jogo vai ficar Dacando essência Pra vocês E vocês vão ver Quando eu quis dizer Que quando tem essência no ar Carrega mais rápido Tá vendo Só tô apertando Y Pressionando Y Ele já tá carregando Tá vendo Porque tem muita essência no ar Tem umas caixas Que vão ficar soltando essência Daí a gente vai poder Ficar fazendo essa porra aqui Até o infinito Mas já acabou Pô Que merda Deu nem pra mostrar O que eu quis dizer direito Mas beleza Aí ó Essência amarela É usada como dinheiro No shopping do Muramá Que é aquele velho Safa Filha da Você também Você também Vem cá Ele tá pronto Pra perder a cabeça Tomar no cu Se não Que eu sou seu amiguinho Eu já imaginava Que não tinha nada Pra cá Beleza Vamos ver o que Que eu tenho aqui Pra upar Né A gente pode Comprar os itens Que a gente precisa O talismã Do renascimento Serve pra fazer Exatamente o que tá Serve pra fazer O que o nome diz Caralho Porra Renascimento é pra que? Trazer alguém de volta A vida Vamos pra A espada do dragão Vamos upar A espada do dragão Vamos upar também A luna de staff Ah Já era Foi que foi Pensei nem duas vezes Dane-se Agora a gente ganhou Agora a gente ganhou O Y Y Y Que é um combo Que Meu irmão Se você souber usar Você vai arregaçar Muita cabeça Tá nessa ainda Esse jogo Porra Porra Já tô até Acordo De porra Tô na técnica Do corte Do ser pedaço O jogo tá nessa De andar Pela parede Ainda Pelo amor de Deus Vamos ver aqui Devil Mushroom Caralho Ah É Acho que eu liberei Já né É Acho que já Vou ver aqui Vou mostrar pra vocês A famosa técnica Izuna Drop Quer dizer